Olá amigos do youtube vou falar um pouquinho aqui de duas teclas às vezes esquecidas eu não sou técnico de computação tá gente então vocês me perdoem as falhas técnicas mas eu mesmo às vezes acabo esquecendo de usar essas teclas mas ultimamente eu estou usando bastante elas tá então é a tecla home e end tal essas duas teclinhas aqui tá eu não vou ter como mostrar ela que eu vou mostrar a tela do computador mas você já sabe o home eu acho que deveria até se chamar start não sei é início né home é o início o começo e home é casa pelo que eu saiba né end tá certo é o fim tá então eu vou explicar como você vai usar essas teclinhas aqui isso é só vale pra notebook computador né eu tenho outros tecladinhos aí acho que de tablet mas eu não sei se tem essas teclas aqui não tá e eu até já cheguei a ter esses tecladinhos aí mas eu não me adaptei com eles então mas vamos lá gente home e end quando usar essas páginas será que elas são úteis realmente essas páginas não gente essas teclas então eu vou ir falando agora eu vou apertar home e end que não dá pra mostrar tudo ao mesmo tempo tá então vamos lá aqui deixa eu ajeitar um pouquinho o tripé da câmera que tá pronto um pouquinho mais retinho então a gente aqui ó a minha página no youtube tá página de vídeos então o que acontece ó a eu abri aqui vários vídeos é conservar animais e mais para ver os vídeos né aí como é que eu faço eu posso ir rolando aqui do ladinho né mas é muito vídeo gente meu caso são 630 vídeos até agora aí não dá se você abre abre não fica às vezes é complicado esse aqui é rápido então para ir rápido você eu vou apertar agora a tecla end olá gente já vai para o final e se eu for subindo olha que vai acontecer demora demora tá vendo demora muito e é só que eu abrir mais coisa se eu abrir mais eu vou abrir um pouquinho mais vamos ver devia ter aberto um pouquinho mais antes de começar o vídeo vai dar para ter uma ideia ele não deixa abrir então tem um limite aí então não deixa abrir interessante isso bom vamos lá então vamos dizer que eu quero ir para o começo né eu só puxar o visor da câmera aqui que tá no lugar errado não tá enxergando direito bom vamos lá então vou querer ir para o começo eu vou apertar aqui pra aí olha às vezes é uma página grande que você está lendo ó demora 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 também você pode puxar a barrinha aqui do lado que vai mais rápido também mas não tão rápido quanto apertar o end ó end já tá lá home gente para ir para o começo home olá começo então é simples gente ó de novo tá home começo end fim eu acho que isso dá certo também no word deixa eu ver eu não sei tá gente eu vou testar aqui eu deveria ter deixado preparado também gente bobei aí vamos ver vou colocar um pouquinho mais de páginas aqui na segunda página colocar duas páginas só ainda vai ver se ele mudar para ser aqui se pronto vamos para a terceira página colocar de daí ver se ele vai se ele vai né então vamos lá agora eu vou para home não gente não vai então é só para internet ó eu achei até que ia aqui mas não vai não então é só vale para internet mesmo interessante aqui tem que ir do ladinho mesmo não tem jeito não no word é não vai não end ele vai do começo para o final da frase então é isso se tivesse tudo seguido então é isso ó vamos ver vamos ver vamos ver então o traçadinho tá aqui agora eu vou em end ah ele vai para o final da linha mesmo não vai para o final de tudo não é então no word não deu certo não tá só para internet mesmo mas então é isso gente é é simples tá é assim você tá vendo uma página tá lendo um texto aí você fala quero voltar para o início olá amigos voltei acabou a bateria da câmera então como eu tava dizendo você se você se você tá lendo um texto alguma coisa você vai na tecla home para ir para o início tá vou apertar home para o início para o fim você aperta a tecla end que geralmente esperar passar geralmente elas ficam no cantinho do teclado no cantinho cantinho direito então vamos lá se eu não passasse ela com olha quanta coisa tem ó bastante coisa tá vendo olha isso às vezes tem textos muito grandes aí também né e daí ao invés de você ficar esperando você aperta home rápido end ele vai para o fim daí você já lê o fim alguma coisa que você queira ou você volta para o começo quando você esqueceu e aperta home volta para o começo eu vou mostrar as teclas de novo gente ó deixa eu colocar a câmera um pouquinho aqui para o lado para dar para mostrar melhor olha gente home e end tá onde home é home ronde não ronde não gente home home começo end fim tá gente não tem segredo ó home começo end fim mas muitas pessoas não conhecem essa câmera mas muitas pessoas não conhecem essa câmera essa câmera não poxa falo tanto em câmera que estou falando câmera já automático não conhece essas teclinhas tá gente então então é isso tá home o começo end vai para o fim home começo é só isso daí então gente é uma dica simples aí muitas pessoas não conhecem essas letras essas teclinhas aí né que é home para ir para o começo e end para ele para o fim pode ser fotos texto ele vai desde que seja na internet então é isso aí amigos se você gostou do vídeo deixa um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado do telescópios em receber notificações deste canal para receber novos vídeos se você gostou do vídeo deixa um joinha opa deixa um joinha não gente hoje eu eu acordei todo atrapalhado gente é se você gostou do vídeo compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook e já que eu falei deixa um joinha também então é isso aí amigos espero que o vídeo seja útil e até mais